Na Terra Santa, cada localidade, disse Barluzzi, onde existe um santuário, é uma referência precisa ao mistério específico da vida de Cristo. No centro do coro da Basílica, avistava-se uma pedra que se projetava ligeiramente acima do piso de mosaico. Preservar descobertas por cem anos, também em tempos de guerras, é uma dátiva. É uma surpresa que elas tenham chegado ainda hoje até nós. Da luz do primeiro documento do Monte Itabor às trevas dos problemas que os frades tiveram nas longas batalhas, passamos novamente para a luz, até esta belíssima construção no Monte Itabor. Da perspectiva ideológica da categoria do negativo e do não, nenhuma luz e nenhuma visão revelam as condições de possibilidade para uma nova visão. De Otaleve, não se contenta em promover a pesquisa arqueológica, mas quer construir. Por ocasião do Centenário das Basílicas do Monte Itabor e do Getsemane, no sábado 22 de junho, na Sala da Imaculada Conceição, no Convento de São Salvador, foi realizada uma jornada de estudo para aprofundar os aspectos peculiares das obras criadas pelo arquiteto italiano Antônio Barluzzi, também conhecido como Arquiteto da Terra Santa. Um dia inteiro de estudo, que contou com a participação de professores do Estúdio Bíblico Franciscano e outros convidados. O tema central foi justamente esse contraste expresso pelo título Lux Tenebra, que também está muito bem representado nas basílicas construídas pelo arquiteto Antônio Barluzzi. Na verdade, todos brincam com o tema da luz e com o significado simbólico que a luz tem no interior do espaço em relação ao mistério que se celebra naquela igreja. A presença da custódia, de um certo ponto de vista, protegia os lugares. Mas, digamos que antes de protegê-los, muitos lugares também descobertos, redescobertos, fez parte também a valorização da sua mensagem. Os palestrantes exploraram o tema sob diferentes pontos de vista, começando com o Frei Eugênio Aliata, sobre a arqueologia do Getsemane, e o professor de Antônio Urbani, que falou sobre o Monte Tabor como área arqueológica naturalista. Sobre a história da presença franciscana nos lugares santos, falou o professor Narcís Climas. Online, o professor Francesco Buffon palestrou sobre Diotavelli e a custódia no início do século XX. O professor Andréa Bizozero falou sobre a filosofia da ambiguidade da luz. À tarde, para concluir, arquitetos, restauradores e especialistas falaram sobre a vida de Barluce. Entre 2012 e 2014, sob a direção do arquiteto Osama Randam, realizamos a restauração dos mosaicos e a formação de seis jovens de Jerusalém neste trabalho. O arquiteto Osama, infelizmente, deixou-nos há quatro meses, e por isto esta apresentação também é dedicada a ele, para relembrar o seu grande trabalho, mas, sobretudo, este importante aspecto de atenção à comunidade local e, portanto, ao envolvimento dos jovens, à formação, mas também às atividades de conscientização junto às escolas. Para a doutora Benelli, que trabalha há anos na Terra Santa, participar de um projeto desse gênero é sempre uma honra. É uma grande oportunidade para mim. Serei sempre grata à custódia franciscana por me dar esta oportunidade. É uma experiência extraordinária. Ele entrava no evento. Barluce entrava no evento e isso era um elemento fundamental para se ter inspiração. Mas não basta ter isso se não houver outra ferramenta. E, nesse caso, ele tinha uma sensibilidade artística absolutamente excepcional. Todas as observações que ele faz são de uma profundidade extraordinária. Na minha opinião, esses são os seus ingredientes. Religiosidade e perfeccionismo artístico. Perfeccionismo artístico. Comemorar 100 anos neste tempo de conflito que vive a Terra Santa pode parecer um contraste, mas, precisamente aqui, o tema das trevas e da luz pode, mais uma vez, dirigir o nosso olhar para o Evangelho de Cristo. Com a inclusão da guerra, colocamos em questão a realização das atividades centenárias. Mas, mesmo a Basílica do Getsemane e do Tabor foram construídas entre as duas guerras mundiais, num momento de grande conflito, e que, ainda assim, conseguiu, em outras palavras, canalizar uma cooperação entre as nações para a produção de obras de arte e obras arquitetônicas de grande beleza, que, ainda hoje, são admiradas por milhares e milhares de visitantes. E da beleza arquitetônica àquela musical, o Instituto Magnífico ofereceu, no final do dia, um concerto de música clássica, dirigido pelo maestro Igor Frug. Aplausos